O motorista de 53 anos morreu prensado pelo próprio caminhão no início da noite dessa quinta-feira no pátio de uma empresa no bairro Vila Progresso, aqui em Campo Grande. Ele foi identificado como Cláudio Pereira dos Santos. Quem traz mais informações pra gente é a Mariana Stemberg. Segundo a Polícia Civil, o motorista Cláudio Pereira dos Santos, ele trabalhava há anos com caminhão e era um condutor bem experiente. Ele manobrava uma carreta bitrem quando engatou a marcha para estacionar no pátio da empresa. O Cláudio parou o veículo para ir até o escritório, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Quando o caminhão começou a andar sozinho, ele tentou subir na cabine para tentar conter o veículo, mas nesse momento o automóvel se aproximou da parede e prensou a vítima contra o muro. Os próprios funcionários da empresa conseguiram levantar ali a carreta utilizando o macaco e acionaram o SAMU. O SAMU tentou fazer manobras de ressuscitação, tentou reanimar a vítima, mas infelizmente Cláudio não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado Roberto Faria, que atendeu a ocorrência, o caso foi registrado como morte a esclarecer. Mas a perícia esteve no local e não constatou que houve o envolvimento de uma outra pessoa, mas que sim foi um acidente de trabalho. Aimee Experimente